Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com o profundo da reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e o Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje lemos uma passagem muito breve no Evangelho, breve, mas desconcertante. Sobretudo penso nos mais novos, penso numa universitária ou num universitário, nalguma jovem profissional ou um rapaz que termina o liceu. Todos desejam agarrar a vida, controlá-la, ser autónomos, emancipar-se. No fundo, ser pessoas maduras, em quem se pode confiar e que podem definir o rumo da sua vida. E se essa pessoa procura fazer oração, falar contigo, Jesus, diariamente ou com regularidade, por isso se recorre a estas meditações dos 10 minutos com Jesus, se essa pessoa deseja, insisto, falar contigo com regularidade, é porque deseja crescer espiritualmente, deseja também uma maturidade espiritual, uma certa, sim, autonomia, se calhar diríamos assim. No fundo, conhecer a vontade de Deus e o que Deus espera dele ou dela, que coisas tem de fazer, o que é suposto um cristão fazer, o que é que lhe faz bem, o que é que lhe faz mal, e decidir, e estar atento, e perceber. E, no fundo, pronto, ser maduro, ser um cristão, sim, amadurecido. Ora, Jesus, tu hoje dizes algo que os vai baralhar por completo. E dizes como consequência, apresentaram as crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos, e orasse sobre elas. Mas os discípulos afastavam-nas. Imagino que talvez Jesus estivesse a falar, e estivesse a curar doentes, e alguns, se calhar, muito distraídos, parecer-lhes que não seria oportuno que trouxessem essas crianças. Mas Jesus não gosta disso, e vai interromper e dizer que deixem, que quer estar com aquelas crianças naquele momento, quer interromper tudo para estar com elas, porque isso é importante. Deixai que as crianças se aproximem de mim. Não as estorvais. Dos que são como elas, é o ranho dos seus. Podemos dizer que já não precisava de fazer nada, ou de dizer mais nada àquelas pessoas. Já tinha dito tudo. Dos que são como elas, é o ranho dos seus. O céu na terra, a presença de Deus no coração, a alegria e a felicidade profundas, cheias de paz, são para aqueles que são como as crianças, que se assemelham às crianças na sua alma. E nós perguntamos-te, senhor, eu imagino-te a ti, quase como que, perguntas, mas como, senhor? Tenho de voltar a ser irresponsável, a ser imaturo, a ser inseguro, a ser ignorante, e, claro, podemos carregar as tintas, mas intuímos que não é por aí. E, de facto, nosso senhor, diz-te logo que não. Tu sabes que não é isso, mas se calhar queres saber melhor. Então, mas o que é, senhor? O que é que queres dizer com isso? Dos que são como elas, é o ranho dos céus. Dos que são como elas, na sua simplicidade. Trata-se disso, de ser simples. A simplicidade das crianças. Ver-se diante de Deus, não como um adulto, como uma pessoa autossuficiente, mas não como uma criança pequenina, que está profundamente dependente de Deus. É tão bonito ver que a palavra fé vem precisamente daquela... de uma palavra... Eu não sei dizer exatamente, mas lembro-me de uma conferência em que me falavam da palavra fé em aramaico, utilizada no Antigo Testamento e por Jesus depois, tem a ver com aquela atitude da criança de peito, que se alimenta no peito da ama e que adormece profundamente depois daquele leite, depois de alimentada, depois fica assim, completamente abandonada. É essa simplicidade que Deus espera que nós tenhamos com Ele, que nos abandonemos nas Suas mãos. A criança é simples e por isso não desconfia, abandona-se, também aceita correções, deixa-se ajudar, pede perdão e aceita o perdão. Fica logo tudo bem. Os adultos julgam-se, auto-excluem-se desse perdão e esgotam-se e magoam-se às vezes a tentarem saltar obstáculos que nunca conseguirão ultrapassar sozinhos. Porque acham-se tão convencidos de que já têm idade, de que já sabem, de que já era suposto, deveriam conseguir transpor aquele obstáculo. E isso é falso. E é angustiante. Porque é estéril. Porque não consegues. Nunca conseguirás. Por isso o Nosso Senhor se vai embora. Não diz mais nada. Basta aquilo. Impôs as mãos sobre as crianças e partiu dali. Duas que são como elas é o reino dos céus. Como quer dizer? Aprendam a lição. A criança é simples e perfeitamente lógica nestas coisas. Sabe que não consegue sozinha. Por isso, quando não consegue alguma coisa, imediatamente se vira para o Pai e estende as mãos. E pede ajuda. E pede perdão se fez alguma coisa mal. E diz o que necessita. E diz quando não consegue. Recordo uma vez estava num desses planos familiares e íamos fazer uma espécie de um churrasco, uma coisa. E estávamos num determinado sítio e vi uma das cadeiras e um dessas cadeiras de praia e um guarda-sol e mais umas toalhas e mais uma série de coisas. E eu e um um sobrinho que na altura era pequenino era preciso transportar tudo para outro lado. E já todos os adultos tinham ido. Fiquei eu e ele. E eu comecei a errar nas coisas e disse vá, vamos embora. E lhe reparo que estou completamente carregado e ele não tem nada nas mãos. E então fiquei um bocadinho desconcertado e olhei para ele e disse então e o miúdo com a maior das simplicidades virou-se muito pequenino com os olhos muito arregalados e disse eu sou pequenino. Então larguei uma cargalhada achei aquilo o máximo pusei toda a minha tralha e peguei numa cadeirinha numa outra coisa deixei carreguei-o com aquilo que ele podia perante pela idade que tinha e então sim voltei a pegar no resto da tralha que de facto entre os dois conseguimos levar tudo ele levou aquilo que podia e eu levei o resto de tudo. E depois este episódio tem-me ajudado muitas vezes aquela simplicidade daquela criança eu sou pequenino e graças a isso depois ele estava disposto a ajudar mas dentro daquilo que pudesse e pensei que nosso senhor muitas vezes faz isso se nós aceitamos essa nossa pequenidade e não agarramos um peso enorme que não vamos conseguir olhamos para ele e dizer-lhe senhor o que é que queres que eu levo o que é que eu posso levar e então sim levaremos o máximo que pudermos para as nossas forças Santa Terzinha do Menino Jesus comentava numa carta a uma amiga comentava uma pagela que tinha nosso senhor com duas crianças uma está ao seu colo e outra está mais afastada e ela diz eu sou esse pequenino que trepou para os seus joelhos encosta a sua cabecinha contra o seu peito estou a dizer de memória não me lembro exatamente como aqui era as palavras mas depois diz do outro não gosto tanto está assim um bocadinho mais afastado está de pé algo lhe terão dito sabe que tem de se comportar com respeito diante de Jesus algo lhe terão dito sobre Jesus e no fundo retiram-lhe a espontaneidade nessa vida interior esse trato que o outro pequenino depois tem que só trepa para os joelhos e faz tudo e já está tudo bem pois nós queremos aprender esta lição do Senhor e pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ver-nos assim como crianças diante do Pai de Jesus diante dela também da Nossa Mãe dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha Mãe Imaculada São José meu Pai e Senhor Anjos da minha Guarda interessei por mim Amém ! Amém e silam